Olá pessoal, a nossa vídeo aula de hoje está relacionada a alguns exercícios, certo? Até porque na aula Zon fizemos alguns exercícios ontem e ficou dois exercícios para a gente fazer e eu estou hoje completando. Na próxima aula a gente vai trabalhar trigonometria, então a gente vai calcular seno, cosseno e tangente dos ângulos e com isso se encerraria essa parte de relações métricas no triângulo retângulo que está na página 14 na questão 4. Olha aqui, página 14 na questão 4. Eu vou ler para vocês e a gente vai para o quadro para a gente fazer. Essa questão caiu na Saresp, certo? E diz assim, um motorista vai da cidade A, eu tenho um motorista aqui, eu vou chamá-lo de uma partícula qualquer, certo gente? Olha aqui, ele vai, o motorista vai da cidade A até a cidade E, passando pela cidade B. Conforme mostra a figura, ele percorreu, letra A, 36 quilômetros, 41 quilômetros, 9 quilômetros, 15 quilômetros ou 41 quilômetros. Primeiro, vamos isso, eu vou dar um bisu para vocês, para você resolver essa questão muito mais rápido. É um tipo de relação, é um tipo de questão que você vai ter que saber as fórmulas. Então, eu tenho aqui, a primeira fórmula que iremos trabalhar, vou colocar aqui para vocês, é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A outra fórmula é que a minha hipotenusa é a soma das projeções, a outra fórmula é H ao quadrado é igual a M vezes N, A outra fórmula é C ao quadrado é igual a A, B vezes N, e a outra é B ao quadrado é igual a C vezes M, essa relação que eu tenho aí. Então, vamos trabalhar essas relações e tentar resolver aqui, essa questão aqui. Vê, ele vai passar aqui, ele vai de A, como ele diz aí, até E, olha aqui, ele vai de A até E, e passando por B. Sendo que, para passar por B, eu já tenho aí que de E a B, eu tenho que é 16 quilômetros, né? Então, só gosto de calcular H, mas quem é H aqui? Preste atenção, né? Se aqui é 25, aqui só pode ser 9, por que 9 quilômetros? Vou explicar para vocês agora por que é 9 quilômetros. Então, A é igual a M mais N, isso implica dizer que A é igual a, que no caso seria 25, é igual a 16, mais, quem é o próximo número? Mais M, como vocês podem ver aí. Então, eu posso chamar aqui de M, M, né? Então, aqui eu vou chamar de M e aqui de N, ou vice-versa, não tem problema nenhum, não. Então, aqui, como eu já tenho M, aqui eu vou chamar de N, ó. Então, N é igual a 16, cadê? É igual a 25 quilômetros, menos 16 quilômetros. Então, N é igual a, cadê? Deixa eu ver. Há 9 quilômetros aqui, ó. Eita, calculei N, mas falta H. Então, se você ver, o segmento que ele quer andar é A é, mais, é B, mais, A é, eu não tenho, que é H, ó. É o que eu vou procurar. E de E é B, eu tenho 16 km, mas como é que eu posso calcular A é? Eu vou aqui e tenho essa relação, ó. Como vocês podem ver, então, H ao quadrado é igual a M vezes N é igual a H ao quadrado é igual a M. Se eu tenho aqui 16 vezes 9. Então, eu tenho H ao quadrado, que no caso eu não vou multiplicar, porque não tem tanta necessidade, certo? Vou aplicar ali uma propriedade de radicais. Eu posso transformar o produto de um radical em radical separados, que vocês sabem fazer também. Então, é uma propriedade que se usa dentro dos radicais. Então, aqui eu vou ter o seguinte, raiz quadrada de 16 vezes 9. Então, isso implica dizer que aqui seria a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 9. Então, aqui, H é igual a, como vocês observam, A4 vezes 3, ó. Bom, então, aqui, quem seria H aqui? Seria quem, H? 12 km. Mais, quem é a estrada que ele quer? A, E e E, B. Então, quem é A, E mais E, B? H, que seria 12 km. Mais 16 km, ó. Quem é E? É igual a, se eu somar esse com esse, vai dar quanto aqui? 6, no caso. Cadê? A. Quanto aí, pessoal? Vamos ver. 16 km mais 12 km. Vai dar quem aqui? 8 e 2 km, né? Sendo que, o que é que ela vai querer aí? Ela pergunta o seguinte, o motorista vai da cidade A, da cidade A, até a cidade E, certo? E, passando pela cidade B, conforme a figura, ele percorreu, então, você tem que calcular aí, a quantidade de km que ele percorre. Se você ver aqui, eu fiz que deu 28 km. Mas, a alternativa, tem um bisu aqui, que vocês têm que saber, né? Então, aqui, eu teria, a raiz quadrada de 16 aqui, seria 4. A raiz quadrada de 9 é 3, 4 vezes 3, daria 12, como vocês podem ver aqui. Então, aqui, eu tenho, ele vem aqui, da cidade A. O motorista vai da cidade A, até a cidade E. Da cidade A, até a cidade E, eu tenho H. Mas, aqui, se aqui, gente, eu tenho 16 e aqui é 12, ó. Pera aí, se aqui eu tenho 16 e aqui eu tenho 12 km, será que eu posso fazer o seguinte? Se eu quisesse calcular AB, olha aqui, se eu quisesse calcular aqui AB, né? Então, AB seria 16 km ao quadrado, né? Mais 12 ao quadrado. Quem é AB aqui? Seria 200 e quanto aqui? 16, vamos ver aqui, ó. 36, vai 3, né? Então, dá 9, 6 e 1. Então, 256, 144, ó. Dá quanto aí? Vamos ver. 10. 10. Mas, nesse caso, eu nem precisaria, gente, fazer isso aqui, ó. Eu nem precisaria fazer isso aqui. Eu poderia fazer essa questão direto. Então, se você ver aqui, eu teria a questão aqui, gente, que seria H. H seria igual a 12 km. AE mais AEB seria 12 km mais 16. Então, eu calcularia aqui esses dois segmentos. Então, aqui eu teria 28, como vocês podem ver aqui, que seria esse pedaço aqui. Mas, ele daria 25. 28 KM. Cadê? KM. Sendo que, gente, se eu colocar aqui, gente, 36 KM menos, olha aqui, ó, 28 KM, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Então, eu teria aqui, um 8 KMs aqui, gente. Então, a alternativa, a alternativa que mais se aproxima, o que é mais verdadeiro, a quantidade de quilômetro que esse motorista percorreu, seria aqui de 36 KM, gente. Então, a alternativa correta aí seria aí a letra D, certo? Seria a letra D para você responder aí sem problema nenhum. É só um bizu, certo, gente? Já a parte aqui, gente, de calcule o perímetro de um triângulo retângulo sabendo que a sua altura relativa mede 12 e a altura relativa à hipotenusa divida os dois segmentos aqui, sendo um deles em medida 16 cm. Preste atenção, gente. Preste atenção aí. Vamos lá. Se você ver aí, gente, aqui, se você perceber, eu posso trabalhar aqui, essa seguinte fórmula aqui, né? Então, aqui, eu tenho, eu tenho B, quem seria B aí? Seria B vezes N, é, e H poderia ser feito também, né? Mas tudo bem. Se eu pudesse fazer essa questão aqui, essa questão 5, da seguinte forma, olha aí, ó. Eu vou armar ela aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui, ó. Questão 5, eu vou armar ela da seguinte forma aqui, ó. Olha aqui, ó. O que ele pede? A altura relativa, como está aqui, né? Aqui eu teria um ângulo de 90 graus. Aqui ele já dá outro número, que seria, aqui eu teria aqui 16 cm. Aqui eu teria N, como vocês podem ver. aqui seria C, B, um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo de 90, aqui seria B de bola, C, para vocês fazerem aí. Pessoal, aqui, ela não está totalmente a resposta. E aqui eu teria 12 cm, né? 12 cm. Se você ver, aqui, não estaria a resposta totalmente. Por quê? Porque eu só coloquei os dados. Você vai ter que calcular essa fórmula aqui, essa questão aqui, através dessa fórmula aqui, ó. Dessa fórmula que eu dei aqui, ó. Certo? Então, essa alternativa aqui é a letra D. No caso, seria 36, né? A letra D. E essa fórmula aí, você vai ter que trabalhar essa questão aqui, ó. Está vendo aqui? Essa questão aqui que vocês estão vendo. Você vai pegar essas fórmulas que eu dei para vocês e vai fazer essa questão aí. Qualquer dúvida, gente, falem. Aproveita a aula Zon para poder fazer esse tipo de questão, certo? E fazer as perguntas necessárias lá na aula Zon. Vou responder da melhor forma possível para vocês. Espero vocês lá, bom, gente, na aula Zon. Se Deus quiser, até a próxima aula. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto